Barracão de cinco centilhados Sem pintura lá no morro, Barracão e Bangaló Lá não existe felicidade da arranha seu Pois quem mora lá no morro, Já vive pertinho do céu Tem alvorada, tem passarada, Alvorecer Sinfonia de partais Anunciando o anoite ser E morro inteiro no fim do dia Resta uma prece, Ave Maria E quando morro escureci, Ele vai ter uma prece, Ave Maria Maria E morro inteiro no fim do dia